Oi vereador do Mais Pinheiro, desde quarta-feira da semana passada, hoje é 20. Estão fazendo mais exatamente quase 8 dias. Os moradores tudo de portas fechadas, não aguentam a catinga, o fedor. A gente já sente o barulho das moscas, aqueles um... Isso aqui à noite, 5, 5 e meia da tarde, os muriçocos já caem em cima dos moradores. Isso aqui vai adoecer muita gente. Olha o estado, deplorável, do vereador Tomás Pinheiro. Como é que pode? Esse garotinho, disse que não aguentam mais o fedor. E aí Miguel, como é que tá a catinga aqui? Tá ruim. Vai rir? Sim. Quando toma a unha, tem buraco ali. Bora. Nossa. Tá.